Olá pessoal, estou aqui na Avenida Mato Grosso, ao lado do Banco Bradesco, em frente à loja Gazin, Nova Chavantina. É isso mesmo, a Gazin está vendendo tudo em 13 vezes, sem juros, no carnê, facilitando geral para você comprar móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Eu sou um barulho, caramba, eu te amo, eu te amo, você me pede, você me culpou, você me cura, você me cura, você me cura, se você me deixou, eu vou seguramente morrer. O nosso som é você, você vai gostar O terceiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai gostar assim pra mim E jogando o passinho Vamos juntos, chamegar O piseiro vai bombar Vai dando assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamegar O piseiro vai bombar Venha conferir o que nós estamos anunciando A loja Gazin é uma loja completa Aqui no centro do setor Nova Brasília Ao lado do Banco Bradesco Eu falei Gazin Porque a Gazin é de Nova Chavantina É do Mato Grosso É do Brasil Tchau 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 Vem de ladinho Tchau Tchau Tchau